Atendendo a pedidos, estamos agora mostrando um pouco da vista Daqui, momentaneamente, porque quem deve aparecer sou eu, né? Acabamos de voltar da USP, da Faculdade de Medicina da USP Uuuuh, é o topo do mundo! Porque eu estava palestrando no evento sobre negritude no Brasil atual Na semana de diversidade Eu lhe digo que o maior aprendizado de hoje é a carteirada Porque eu, né? Estava de uma forma muito discreta com essa viagem Mas foi necessário postar que eu estava na USP Por um motivo de afirmação, dizer eu tô lá Mas antes disso, nós fomos ao Aparelha Luzia Bem-vindas à Aparelha Luzia Isso aqui é a Aparelha Espaço de criação, circulação e mediação de artes negras É o nosso quilombo urbano E aí a gente pensa nas artes negras Desde o ponto de vista das linguagens artísticas A dança, do teatro, da literatura A encontros políticos É um espaço que é uma grande instalação, na verdade, isso daqui É um espaço físico que fala sobre muitas coisas Que dizem respeito à historicidade E às artes e à militância do povo negro Estava tendo exibição do Cabela E toda uma discussão sobre pessoas trans, sobre travestis E eu acho que a gente nunca passou tanto tempo na vida ouvindo essas pessoas Foi muito interessante Trans e travestis negras É um detalhe, né? É, não, porque eu, assim, eu já cheguei em um nível que quando eu falo Eu já penso numa pessoa negra Eu não especifico mais, exatamente, né? Agora, o que eu não sabia... Seu padrão é perito Exato, é pra você ver, né? Que mulher incrível Eu entendi que o genocídio funciona em várias esferas A gente pensa em genocídio da população negra A gente pensa em juventude, homens negros, jovens E a gente pensa das mulheres trans, travestis Eu acho que é uma galera que tem uma expectativa de vida baixa Chegaram a falar que era 30 anos Eu fiquei, tipo, uau Aí a menina até comentou Eu tenho mais de 10 anos pra viver Pra fazer tudo na minha vida Eu fico, caraca Imagine ver com esse peso de ser o melhor que você pode ser em apenas 10 anos Na verdade eu fiquei maravilhada Não sei, acho que isso vai acontecer em diferentes momentos da viagem Sabe quando a gente assiste os filmes da Pixar? Que tem várias referências de diferentes filmes dentro de um só? Foi isso que eu vi Porque eu gostei de ouvir como elas têm se capacitado pra agir estrategicamente Tinha uma que foi pra área da saúde Porque quer aprender a cuidar de si E das outras mulheres travestis e trans Em situações de vulnerabilidade Foi uma conversa também sobre estratégia A criadora lá do aparelho da Luzia Falou que criou aquele espaço Enquanto as pessoas brancas estavam fazendo isso e isso e aquilo Ela já estava dando duas voltas fazendo estratégias Então ela realmente pensa dessa forma E eu não sei se você reparou E eu queria ter tirado uma foto disso Lá dentro tem um papelão Escrito bem grande Que as histórias têm outros lados E eu acho que é esse O grande aprendizado que teve ontem, né? As histórias têm outros lados E eu percebo em diferentes núcleos de discussão Em diferentes partes do Brasil As pessoas têm pensado sobre ir além da sobrevivência E sobre estratégias e sobre saúde mental Que é o que faz com que essa viagem aqui seja o retiro espiritual Que é o que faz com que essa viagem aqui seja o retiro espiritual